O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse, Se tu também conhecesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, está escondido a teus olhos, dias virão em que os inimigos farão trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados, esmagarão a ti e teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se não me falha a memória, os santos evangelhos falam que duas vezes Jesus chorou. Lembra? Quando? Primeira. Quando, o que mais reconhecido, quando Lázaro morreu, seu amigo. E a segunda vez ele chora quando olha para Jerusalém, a cidade, a Sião. E ele chora, por quê? Pela dureza do coração, pela indiferença aos seus ensinamentos. Chora porque sabe que, devido à desobediência a Deus, as vaidades pessoais, não ficará pedra sobre pedra. Senhor, que nós entendamos o apelo de conversão, que nós compreendamos a necessidade de mudança. Senhor, que nós compreendamos, Senhor, que é tempo de transformação. Senhor Jesus misericordioso, são milhares e milhares de pessoas que neste momento estão rezando. Olhe as necessidades, olhe as queixas, escute os clamores, atenda aos pedidos. Filhos e filhas, vamos pedir a bênção de Deus. Pegue, por favor, a água, as fotos e as roupas e reze comigo. Jesus misericordioso, nada vai me separar do Teu amor. E é por isso, Senhor, que eu peço, humildemente, mas com confiança, Jesus, desse Teu lado aberto, faça esse raio curativo. Recaia sobre essas roupas, sobre as fotos de família. Que o Teu Espírito Santo paire sobre esta água, abençoando. E olha, beba dessa água, dê os seus familiares. Abençoe Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.